Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, eu estou aqui pra realizar um vídeo que eu vi lá no canal do Analdinho. E aí eu e Joanes, este mesmo, vulgo meu namoradinho. Mais ou menos, mais ou menos. Começamos a brincar desta brincadeira de descobrir quem é o Youtuber só pela voz. E aí eu pensei, por que não gravar pra vocês? O João preparou algumas vozes. E aí a gente vê juntos, tenta adivinhar juntos. Vocês comentam se vocês acertaram, se vocês erraram e vocês vão ver se eu vou acertar, se eu vou errar. Então pra começar, eu já vou explicar pra vocês que eu terei 3 vidas. São ó, 3 coraçõezinhos. E aí, se eu errar 3 vezes, eu muero. Neste juego. Eu muojo vida. Aí já era, né? Aí já era. Eu espero que você tenha caprichado assim, feito uns negocinho bem fácil. Eu peguei uns fáceis, mas eu peguei uns complicados também. Tem, mas não tão complicado ao ponto de... Você já viu uma vez na vida. Hum. Mesmo que você nunca viu, nunca assistiu, eu já te mostrei uma vez na vida, entendeu? Tá bom. Então vamos começar, né? Eu tô ansiosa pra perder minhas 3 vidas. Então galera, João já está aqui. Ele e sua gravação, que ele gravou todas as vozes. E aí ele vai soltando pra mim e eu vou tentando adivinhar. E vocês vão tentando adivinhar aí de casa também. Exatamente. Todo mundo tenta e aí vocês comentem, ó. Primeiro, acertei. Segundo, errei. Ou, quantos corações sobrou pra vocês? Quantas vidas sobraram pra vocês aí de casa? Ó, e outra coisa. Mesmo que ela descubra antes, tem que esperar os 20 segundos da gravação. Porque vai que você descobre, quem tá em casa não descobre. Verdade. Então vamos fazer igual com todo mundo, entendeu? Então tipo, 20 segundos pra vocês e 20 segundos pra você. Então mesmo que você descubra, não fala. Tá bom. Quando eu pausar aqui, eu falo, e aí? Aí você tem que ir pra não achar o livro, né? Tá bom. Pode começar? Pode. Tá preparada? Tô. 100%? Tô. Então tá bom. Vou soltar agora o primeiro e é isto. Eu acho que a voz do primeiro é fácil, tá? Já vou te dando uma dica. Eu acho que só de você escutar, você já vai, ahn, ahn, ahn. E na segunda você já vai saber quem é. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a coisa mais linda que a gente fez nos últimos dois dias. Porque a gente costuma fazer coisas muito legais aqui. É, pessoal, olha só a maraná. Gente, é mais difícil que parece. Tá fácil. Vamos tentar pegar um pedação aqui. Olha só. A gente tira o pedaço. Mano! Caraca. Já sei. Mais cor. Já sei, já sei, já sei. Já parei. Já sei. Gato galáctico. Certa resposta. Esse... Nossa! É muito ele. Mas no início tava bem difícil. Não, não tava porque... Tava... É que você sabe, vida. Não, mas se você reparasse bem no começo, ele... Coisas que a gente fez. Ele que faz coisas e tal, entendeu? Tá. Então tô 100% de vida. Tô com as minhas três vidas aqui. 1 a 0 pra Caroline. Uh! Pode soltar a segunda já, hein? Pode. Ó vai. Eu ia falar, dei spoiler falando que era menina, mas você vai... Mesmo que você não saiba quem é a voz... Acho que vai dar pra perceber, né? A voz... Tá bom. Eu acho que você vai saber essa daqui também. Tá. Vamos lá. Mas posso falar... No meu ponto de vista, mesmo que você saiba, é um pouco mais complicado. A voz é menos característica do que a do Gato Galáctico, por exemplo. Certo? Certo. Aqui pra nossa chulipa. Bosque lá no... Aqui no nosso condomínio, isso aqui lá pra baixo. Não é muito perto aqui da nossa casa, mas tem esse bosque aqui. Bosque. Ninguém consegue de fora entrar, só que é do condomínio. E tem esse mapa, tipo... O que a gente pensou? A gente pensou duas coisas. Pode ser um enigma, mas tu me pode... Pronto. Perfeito. É a Rafa do Kids Fun. Do Rafa e Luiz agora. Por quê? É. Rafa e Luiz. Que eles são do Rio. Ela fala Bosque. Bosque. E o negócio do mapa também, que eles vivem nas do Face. Então, eu acredito que é. É a certa resposta. Uhuuu! Foi fácil. Foi. Mas a voz é menos característica do que do Gato Galáctico, entendeu? É. Os dois eu achei fácil. Foi fácil. Eu tô gostando. No meu ponto de vista, o terceiro agora é fácil até demais. Eu acho que eu dei até de bandeja esse terceiro. Tá. Esse aqui eu acho que é o mais fácil de todos. Do vídeo inteiro. Isso não é horrível. Não quero. Esse foi muito fácil. Fica jogando. Free Fire. Sabe o que eu ia fazer hoje antes de começar a jogar? Eu queria que a gente... Não dá, isso é muito fácil. Muito. Troca essa roupa do meu boneco. Eu tô achando meu boneco com uma roupa muito feia. Vamos lá. Você consegue imaginar até o gesto dele falando. Lembrando. Ai meu Deus, guarda spoiler. Não escutei a segunda. O Lucas Rangel. Não tem como. O Rangel é muito característico. O jeito que ele fala. Tudo ele fala tipo muito engraçado. Então em 30 segundos ele já fala um monte de coisa engraçada. Não tem como. Eu acho que também a gente tem muito mais convivência com ele. Sim. Tipo, eu nunca tive convivência com o Gato Galáctico. Nem com a Rafa. Nunca a gente nem viu eles pessoalmente. É, exato. Nunca vi pessoalmente. E o Rangel já muitas vezes. Então eu acho que pode ficar mais fácil por causa disso. Não, esse aí. É. Eu acho que todo mundo aí de casa também acertou. Porque o Rangel é bem fácil. Não, esse aí eu acho. Bem característico. Foi o mais fácil. É? Mesmo no meu ponto de vista. Os outros foram fáceis também. Eu acho que o Rangel foi tipo absurdamente mais fácil. Esse aqui. Pra mim seria fácil. Porque eu já acompanhei o canal dele muito tempo atrás. E hoje em dia eu voltei a assistir um pouco. Então eu saberia. Agora senhorita. Eu acho que essa aqui você vai dar uma marchada na boneca viu. Vou soltar. Vou botar mais alguns vídeos de game aqui nesse canal principal. Só pra estar divulgando o nosso novo canal de games. E depois eu não vou mais postar vídeo de games aqui nesse canal. Só vai ter vídeo de game no novo canal. Gente. Tá todo mundo no game aqui agora. Criança. Criança, coelho. Oh my god. É algum canal de família. Sim. Nossa, a voz é muito. Eu sei que eu já ouvi. Mas eu não consigo identificar. Tem muito canal que é família e coisa. Com jogos. Meu Deus. Essa eu não sei. Brancoala. Nossa. Verdade. Nossa. É muito. E é muito família. E ele joga. Nossa. Real. É o único canal que joga. Nossa. Eu errei. Essa foi uma vida minha. Uma vida menos, bro. Agora eu só tenho dois corações. Eu acho que o Brancoala é o único canal de família que joga. Nossa. Tem muito de família. Não. Mas que joga. Não. E ali tá dizendo que não vai ter mais jogos. Nesse canal. Ele vai fazer um novo canal. Então tipo. Quer dizer que ele já jogou muito. Quando a gente tá criando um novo. É verdade. Nossa. Eu vacilei nessa. Meu ponto de vista foi fácil. Vacilei. Mas mais difícil que os outros. Não. Porque eu já assisti várias vezes. E tipo. Eu sabia. Opa. Eu sabia que eu conhecia. Mas eu não consegui identificar. Mas eu achei fácil. É. Foi fácil. Não tão fácil quanto os outros. Não. Não. É. Real. Então ó. Meti assim. No meu ponto de vista. Gato da látio. E Rafa. Médio para fácil. Rangel fácil. Não é. Rangel foi muito fácil. Gato do brancoal. Um pouco mais difícil. E agora eu acontei para um bem fácil. Melhor. Agora eu só estou com duas vidas. Talvez você vai escutar. E você vai ser. Na segunda vez que falar. Você já vai ter certeza absoluta. Tá. Certo. 1, 2, 3 e. Ripa na chulipa. Marcha na boneca. Marcha no cavalo de fora. O povo olha meio tipo. Que esquisita. Mas. Ninguém fica muito tempo com isso. Com o pensamento de tipo. Que esquisita não. Logo eles devem pensar. Deve estar gravando. Ainda mais que eu estou com o celular na mão. Muito fácil. Fica tranquilo hein. A guerra assim. Olha a batata. Tá. Melhorou. Nossa Camila Loures demais. Não pode falar. Tem que esperar rolar o áudio. Desculpa. Tá vendo? Não. É porque assim. Perdeu um pouco. No início ela tava meio cochichando né. Isso. Ela tava. E aí não parecia muito a voz dela. Mas depois. Dá pra ver muito. Ela também tem a voz muito característica. Sim. Super, 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 super. Sotaque de PH. Exato. É que ela não tava falando do jeito que ela fala. Ela tava tipo. Gente não sei o que. É então. No início tava complicado. Tu pegou uma. Uma partezinha complicada. Pra me ferrar né. Só pra dar um susto. Não. Foi pra me ferrar mesmo. Mas acerteu. Acertei. No começo eu confesso que até eu coloquei. Eu falei. Caraca esse comecei um pouco mais complicado. Eu imaginava mesmo. Eu achei também. Um pouquinho difícil. Só eu continuo com as minhas duas vidas. Hum. Vou encerrar mais duas já era. É. Esse daqui tá fácil. Esse aqui tá fácil. E a voz é bem. Tá fácil. Vou soltar tá bom? Vamos. 3, 2, 1. Marcha onde? Tem uma maquiagem bonita. Tem dificuldade com a ordem dos produtos. Com maquiagem? Se perde com a quantidade. Parece que eles são no áudio. Parece que eles são no áudio. Ou. Tem tempo pra dedicar o marido a maquiagem? Não. Não fez. Sejam quais forem os seus problemas. Eles acabaram com o instant make up. Peraí. Primeiro eu achei que fosse maquiagem. No começo do áudio ela fica piriririni. Não. Mas eu não sei o que. Você tem problemas com a sua maquiagem? É. Uai. Tá. Daí foi pro infantil. E essa voz a gente assiste bastante. A gente já viu bastante. Eu acho que é a Luluca. Assustou. É. Amor. Esse foi fácil. Ai amor. Mas confundi um monte ali com o negócio de maquiagem. Eu já pensei que era alguém que fazia maquiagem. Não. Mas na hora que ela falou. Tem problemas com a sua maquiagem. Sai para a cara. A cara já entregou que não era de maquiagem. Entendeu? Esse aqui. Não. Esse aqui para mim. Eu acho que vai ser mais fácil do que o Rangel. Nossa. Muito fácil. Muito fácil. Já pensar em pessoas que sejam fáceis estranhantes. Não. E outra coisa. Na hora que eu fui procurar. Eu procurei um vídeo que a voz mudasse um pouco. Sabe? Mas não achei. Então eu falei. Ah. Vou pegar qualquer um mesmo. Um vídeo um pouco mais recente mesmo. E vou colocar. Acho que vai ser fácil. Acho que esse ponto. Tô tirando de bandeja amor. Tá bom. Tô falando assim ó. Pega esse ponto aqui ó. Perceba. Porque tá muito fácil bro. Sempre legal ter bastante gente. Porque a cara é sempre energia boa. É sempre energia positiva. E vocês sentem isso. Sempre tipo. Eu vejo a galera. Nossa. Esse é muito fácil. Até a galera de casa também. Boa. Eu sempre vejo a galera comentando isso. E eu acho que sempre quando vem mais pessoas. A energia também vem junto né. Energia boa em cada pessoa. Então é mais legal. Exatamente. Nossa não. Esse é muito fácil. Ainda mais falando de ter mais pessoas junto. Que ele tá sempre cheio de gente no canal. Inclusive a gente já gravou com ele. Exato. Que é o resende. Esse foi muito fácil né. Foi. Foi bem fácil. Empreguei de bandejaça. Bandeja. Eu e minhas duas vidas estão aqui ó. Firme forte. Não tinha que ter que pegar o resende. Mas tá bom. Você achou que eu não ia tão bem né. Não. Não sei. Você poderia isso. Pense. Esse também pra mim é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Ainda mais por esses dias que passam. Olha. Vou colocar no bocadão. É. Vai facilitar demais já. Vou mostrar pra vocês quem tá aqui em casa. Quem tá aqui em casa. Vou mostrar. Calma. Vai ficar fácil. Tem muito tempo que eu não faço dentro. Então eu ainda tô voltando com os costumes. Olha os costumes. Ela tá se alimentando. Tua mexerica. Também é mexerica gente. É muito importante comer frutos. Nossa. Tava difícil mesmo. Tava bem difícil aí. Tava muito. Ai não. Eu tô dando spoiler. É muito importante. Já largou. Foi fácil. Que é o painzeiro. O painzeiro. Esse foi fácil. Meus dois corações continuam. Mano. Tinha que ter perguntado. Mas não tem mais difícil. Eu quero saber se vocês aí de casa também estão acertando. Comentem tudo aqui embaixo ó. Primeiro, segundo, terceiro. Quais vocês acertaram e quais vocês erraram. Bro. Esse aqui tá muito fácil também. Você tá indo. Você foi muito fácil? Ah. Os difíceis nem eu conhecia. Eu quero também. Então vai. preto aqui. Que tem coisa gostosa dentro. Mais um carioca. Muito fácil. A gente vai ter que fazer a comida que tiver aqui dentro. Mas a gente vai ter que fazer usando massinha. Tem que ficar de olho aqui pra eu conseguir pausar na certa. Ah. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Lucas Neto. Muito fácil né. Muito. Caramba. E eu amo que o sotaque carioca é muito fácil né. Tipo assim de saber. Identificar. Muito. Real. Vida. Eu vou permanecer com vidas aí hein. Sobrando. Agora o próximo é difícil. Ai. Peguinho. Eu já te mostrei esse canal. Essa cara é bem esquecidinha. Talvez isso não tenha ajudado em nada. Essa é a minha dica. Mas eu acho que esse daqui é o meu ponto de vista mais difícil que o Branco Alan. Vou pôr. Mas a estratégia é simples. É tentar jogar a galera lá pra baixo. E esse que eu vou fazer aqui. Sai. Não, 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 não. Eu tô tentando passar aqui. Nossa. Canal de jogo. Esse não tem nada a ver com o que tá falando. Sai. Nossa. Canal de jogo. Difícil né. Nossa. Eu reconheceria. Eu acho a voz dele bem característica. Eu sei que o Nobru não é porque a voz do Nobru é bem característica. E eu só consegui pensar no Nobru agora de jogo. Nossa. Não sei. Não sabe? Não sei. Nossa. É verdade. A gente já viu também. Eu disse. Todos os canais que estão passando aqui eu já te mostrei pelo menos uma vez na vida. É. Não. Mas é bem complicado. Eu já vi, mas nossa. Não ia lembrar. Uma vida só. Mas uma vida. Ó. Esse tá muito fácil. Ripa. Muito fácil né. Muito. Eu acho que você vai conseguir ganhar. Você não vai perder sua vida porque o depois do Renaldinho também é bem fácil. É. E depois acaba? Já acaba. Você falou a pessoa. Mesmo se eu não acertasse. Ai. Porque eu acho que é muito fácil. Porque depois do Renaldinho é muito fácil. Enfim galera. Mas você saberia. O João. Mas o pessoal de casa talvez não. Não. Mas você entregou uma pro pessoal também. Eu? Aham. Enfim. Renaldinho é isso. Muito fácil. Próximo. É o último. Entreguei muito. Imagina. Aí depois do Renaldinho é a... É. Ah. Já é uma mulher então. Mas aí já é tranquilo. Porque agora você identifica de cara. Mesmo se você não souber quem é. Vai saber se é mulher ou homem. Agora. Ah. Muito fácil. Vou deixar a câmera aqui. Vou pesar. Lembrando que eu estou com roupa. Vou pesar. Gente. Mas aí a gente desconta o peso a roupa. Porque amanhã eu também vou estar com roupa. Ó. Sessenta e quatro ponto três. É o meu peso atual. Antes de ficar vinte e quatro anos. Comendo. Parei. Virgínia. Muito fácil. Uh. Virgínia me deixou com coração. Maravilhosa. Uh. Sobrou um último coração. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Peguei leve né. É. Mas. Mais ou menos né. Porque eu jurava que fosse tipo assim. Nossa. Muito fácil. Só que é muito tipo assim. Liga muito o rosto com a voz. Mas. Enfim. Estou aqui com a minha vida. Meu coraçãozinho. Eu tinha que ter colocado só canal de jogo também. Nossa. Aí sim. Doce. Canais de jogos. Já era. Já era. Já era. Mas enfim meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final. Comenta. Hashtag voz. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou meus amores? Beijo. Beijo. Amo vocês. Tchau. Tchau.